Hoje é o primeiro dia útil em que o portão instalado na avenida Cícero de Góes Monteiro do Mutange está de fato em funcionamento. O nosso repórter Alain Garcia está exatamente no local e vamos acompanhar com ele, saber se de fato está tudo fechado, se há alguma movimentação. Alain, qual é a realidade nesse momento aí no Mutange? De fato, a sensação que a gente tem é que vivemos aí novos tempos, né? Uma região isolada na cidade, uma região que está aí praticamente fantasma, não é isso? Oi, Thiago, é exatamente. Vou já mostrar as imagens aqui então, vou até sair logo da frente da câmera. Portão, esse portãozão amarelo aqui colocado pela Braskem em dois pontos da avenida. Junto, claro, num acordo com a prefeitura, está controlando o acesso tanto de pedestres quanto também de veículos. A gente vê agora um veículo parado, o pessoal averiguando placa, documentação, quem são as pessoas que estão dentro deste carro, para poder liberar ou não o acesso deste carro. E assim está sendo, desde a hora que a gente chegou aqui, por volta de umas 6h45, todo carro que chega tem que parar, as pessoas têm que se identificarem, o documento do carro também tem que ser avaliado, analisado, perdão, para poder ter esse acesso. Bom, isso aí está sendo feito, Thiago, por o seguinte, essa é uma das regiões mais críticas, né, desde que começou essa instabilidade no solo. Então, a prefeitura, junto com a empresa Braskem, decidiram, então, a partir deste final de semana, né, do sábado, e hoje, como você falou, primeiro dia útil, bloquear, de fato, o acesso. Mas por que que tomaram essa medida tão drástica assim? Porque existiam manilhas aqui na frente, como essa que nós vamos ver aqui do outro lado. Essas manilhas estavam bloqueando o acesso. Só que tinha motoqueiro, tinha pedestre, tinha um bocado de gente passando por cima delas, né, retirando, às vezes, até elas do local, para poder passar direto pela avenida. Ignorando totalmente o risco que existe aqui. Portanto, a prefeitura teve que tomar essa medida drástica em, de fato, fechar a rua com o portão. Só passa quem está trabalhando, né, nessa, nas pesquisas, nos estudos do solo aqui da região, né, ou quem realmente que precise passar por aqui. Mas, fora isso, a passagem de qualquer pessoa, simplesmente, porque quer passar para o outro lado da cidade, esse trânsito está proibido. Então, a gente, nesse momento, o trânsito aqui está muito tranquilo, né, passaram alguns carros aqui, principalmente carros oficiais. Então, acredita-se que a população já está sabendo. Não adianta mais querer vir burlar o bloqueio, porque agora tem homens, né, nesse bloqueio, e um grande portão interditando essa passagem. Então, a gente vai aqui, ó, acompanhando mais no momento de um outro carro, esse carro não tem nenhuma identificação de empresa, de prefeitura, e, mais uma vez, o motorista ali será passar por entregar a documentação para ser identificado, né. Então, essa é a situação agora aqui, Tiago. Portão na rua, e quase ninguém está passando. Ô, Alain, eu não sei você, mas, olha, eu confesso a você que, nos meus quase 22 anos de jornalismo, nunca vi uma situação como essa. Estamos em pleno século XXI, uma cidade como Maceió. Nós temos aí quatro bairros, quatro cidades, digamos assim, né, São quatro cidades dentro de uma grande cidade. E hoje, você tem aí os portões, me lembrou muito os portões, claro, fazendo uma analogia, né, muito superficial, de Auschwitz, na Áustria, ainda na época do nazismo, né, quando se isolava a cidade, né, separavam as pessoas, os arianos, os puros dos não puros. É uma sensação. Eu imagino você, que está aí diretamente, né, meu querido Alain. Realmente, é surreal isso, digno de um roteiro cinematográfico. Impressionante. Você concorda comigo nesse aspecto ou não? Sim, Tiago, é muito complicado a gente chegar aqui, né, e se deparar com uma cena dessa. A gente olha pra lá, a gente vê as casinhas, né, tanto aqui na rua, quanto lá em cima, onde pessoas já não moram mais. Pessoas viveram uma vida ali, né, e a gente chega aqui e se depara com essa situação. Pessoas tendo que entregar documentação pra ter acesso. Por quê? Porque o risco é iminente de tudo isso daqui, não é exagero, né, tudo isso daqui desaparecer. É realmente, parece ser um filme. Quando eu recebi essas notícias, as primeiras notícias sobre a situação aqui da região, eu estava em Teresina. Eu sou de Maceió, mas, enfim, diante do jornalismo que eu gosto tanto, fui buscando a carreira fora. E comecei a receber essas informações ainda lá. E assustou, né, porque as imagens que a gente via pela televisão eram chocantes. As casas rachando, buracos aparecendo no meio da rua, entre aspas, do nada, mas que do nada não tem nada, né, era assustador. E hoje, eu vivendo essa experiência de perto, uma péssima experiência, né, digamos assim, é muito triste a gente ver um portão bloqueando um local onde existia, existiam vidas, né, crianças, adultos, idosos, que construíram suas vidas aqui, passaram anos e anos aqui. E hoje, a gente se depara com essa situação. Não é fácil para ninguém, podem ter certeza disso. É.